Tem uma história doida aí, que aconteceu com uma rua e na hora a menina com ciúmes, o cara… Já, tem. Isso foi em Tori. Um casal… Mas em casa é Brasil? Não, aqui no Brasil também, já aconteceu também, de menina assim… Tipo, a menina fala, ai, meu marido, ele quer, e não sei o quê. E a gente nunca fez a primeira experiência. E aí, a menina bem falsa, né? Como é muito típico de muitas mulheres, fazer a linha falsa. Diga assim, ai, eu adoro vocês, eu adoro vocês. Cara, é plural, é muita gente. Ou você gosta de mim, ou… Na verdade, eu não dou nem atenção, né? Porque quando a menina chega, quando você chegar na loja… Nossa, vocês são muito bem-vindos, adoro vocês! Eu falo, nossa, que ridícula, né? Tipo, já chega aquela coisa assim, já veio o preconceito a partir daí, né? Quando eu adoro vocês, não tem dessas, né? Você tem que… Você gosta do meu ser humano ou não? O ser humano, ou assim, não vem querer contagiar ou querer, sei lá, agradar a gente. É, eu venho de chupar meu pau sem fazer eu gozar. Ah, não gosto de chupar a bola também, não. Aí as meninas, mano, tá ali sofrendo, que ainda tem que estar pagando o programa pra uma travesti. E aí, começa de caozinho, falando… Ai, meu marido gosta, também gosta, que tesão. Eu quero ver ele chupar, fazer ele chupar. Ele falou que vai chupar, sabe, testando o marido, fazendo aquela coisa. Acho que o marido quando chegou, pegou a boca, não quis largar mais. Ela ficou porra louca, quando o banheiro começou a chorar. Aí lá vai eu fazer a maravilhosa, porque eu falo do meu lado feminino, meu lado de mulher, de chegar. Aí eu falo, mãe, relaxa. Eu sou uma puta, sou aqui mesmo como uma contratada. Não tem nada a ver. Mas ele é gay, ele gosta, ele não gosta o caralho, mano. Você tem que aceitar que você é mulher, você é dona da relação. Você está com ele, você aceitou isso, você gosta dele? Então lute e faça valer a pena esse relacionamento. Porque uma mulher que se permite de trazer um homem, um travesti ou o que seja, uma travesti, o que seja, para poder animar o seu relacionamento, é porque a mina realmente merece estar com o cara e ela tem que fazer por onde. Não tem que ficar chorando, se lamentando e falando assim, ou entrando no psicológico, fazendo a maravilhosa, que é uma porfa, fazendo a amiguinha. Mas eu falo de coração, de verdade mesmo. Ela pagou o programa e ganhou o psicóloga. Só para entender qual é do cara. Mas o que acontece, cara? Tem homem. Imagina você e sua mulher, e sua mina fala, vamos experimentar para atravessir. É beleza, você vai chupar, atravessir, só quer atravessir. É normal, mas por isso que eu falei, mas aí é um caso que, assim, normalmente, se ela permitiu isso e ele também, já é um assunto que já estava rolando há muito tempo. Já estava rolando. Como tem muitos outros casais que realmente, mano, aceita de boa, tipo, que eu já chegar ali e o cara, ó, não precisa me tocar, não sei o que tal. Mas aí, na hora da putaria, já está ali, você está pagando, você está ali, meu, todo mundo tem que curtir. E eu sou o primeiro já a dar uma cutucada lá no cara, se eu deixar o dedinho, então ele não vai me tocar, não vai me chupar, mas tá teitão. Já quando você dava o dedadinho, o cara provavelmente não fez a chuca. Um pouquinho de bosta, um barulho. Você adora ouvir sobre isso, eu vi, sobre isso. É seu feitiço. Qual é o nome desse cara? Eu vi que você gosta, gosta de falar isso. É piada. É, é piada. Você adora uma bostinha. Você adora um cu cagado, fala a verdade. Você adora cagar no pau. Ai, cara. Ai, se deu, deu. Não, cara, muito normal. Assim, até nós travestis, o gays, a gente já aprende a fazer a chuca. Sabe, realmente, como eu vi a menina falando, a gente quando tá com tesão, quer fazer gostoso, sentir a pau lá no útero, que não tem, mas realmente tem que fazer uma boa chuca, né? Joga uma água lá dentro, tá bem limpinho e não vai precisar fazer um, fazer feio, né, cara? Fazer um, passar um cheque, uma coisa do gênero. Porque realmente fica, a não ser deselegante, a não ser que o cara goste daquele feitiço bizarro, sentir o fedor, sentir o cheiro da porquice, né? Que na Itália fala muito porco, né? Porquice. Eles gostam da porqueira, gostam da sujeira. Deixar um pai e meu pai não vai cagar na boca também. Pago pra você, pra cagar na boca? Claro que tá com o que tá com o que você quisera. Aplausos Há!